Provavelmente, pelo que a gente tem de observação hoje, na verdade, o universo está se expandindo e, pelo que a gente sabe das observações, está se expandindo cada vez mais rapidamente. As coisas estão cada vez se afastando mais umas das outras. Os planetas e buracos negros estão todos se afastando um dos outros e, em vez de as coisas colidirem e virarem cada vez um buraco negro maior, na verdade, as coisas estão se afastando cada vez mais umas das outras, o universo cada vez ficando mais frio e aí, na verdade, as coisas vão ficar cada vez mais frias, mais distantes e até o universo é uma morte lenta e fria. Talvez essa pergunta seja motivada pela forte gravidade que você falou, né? Não, mas o universo, sim, buracos negros têm uma gravitação intensa, mas, principalmente, depois você cruza o horizonte de eventos deles. Fora do evento, se o buraco negro é muito massivo, não tem muita diferença de um buraco negro com uma estrela com a mesma massa, parecida. E, por conta da expansão acelerada do universo, as coisas estão todas se afastando umas das outras, fica cada vez mais difícil as coisas, digamos, colidirem e formando buracos negros, às vezes, maiores, para ter um grande buraco negro que engola. Na verdade, o universo está se expandindo de uma maneira acelerada e as coisas estão se distanciando cada vez mais. Então, ele é um objeto massivo, né? O Tiago Gonçalves, no New Science da última vez, comentou isso, que ele não teria um atrator de matérias, um grande sugador. Ele é só um corpo do qual... Isso, é. Tem o azar de cruzar o horizonte de eventos, aí sim, aí acabou. Você vai acabar na singularidade.